Fala meus amigos, tudo bem? Pessoal, eu quero ensinar a você, nesse vídeo, como você fazer a costura dessa tela de tênis, tá? Nós trocamos essa tela e agora eu vou te ensinar a costurar ela. Só que assim, ó, você não vai aprender a costurar na máquina, não. Dessa forma eu vou te ensinar a você a fazer a costura na mão. Fazer a costura manual. De uma forma que fique uma costura bonita, não fique uma coisa muito parecida com a costura feita à mão, certo? Presta atenção como é simples. Pessoal, olha só, que a gente tá fazendo a nossa costura, ó. É claro, aqui em cima os pontos tem que ser bem miudinhos, tá? Tem que ser bem miúdo. Não pode fazer uma costura com os pontos grandes, porque você vai acabar fugindo muito da estética original do tênis. Então faz uns pontinhos miúdos, tá? Que vai ficar uma costura bonita. Mas eu vou te dar uma dica aqui muito, muito, muitíssimo importante. Olha só, preste atenção. Olha só, aqui eu tenho duas sovelas, tá? Eu tenho uma sovela comum pra fazer as costuras de tênis, de sola, de sapatilha, de chuteira, de botas. Tenho essa sovela comum. E tenho essa sovela fininha pra fazer a costura de tela de tênis. Essa fininha. Só essa tela é importante, ela é especial pra você fazer esse tipo de costura. Só essa. Se você não tiver com a sovela dessa, nem comece a fazer a costura de uma tela de tênis. Se for essa grossa, se você fazer, você vai estragar o tênis do cliente ou o seu tênis, você vai fazer no seu. Então, assim, se você quer fazer, de fato, uma costura feita a mão de tela de tênis, como eu fiz já com esse, ó. Olha isso aqui, ó. Já troquei a tela, tá todo costuradinho, ó. Essa tela aqui cinza foi toda que eu troquei, ó. Veja aí, ele em volta. Tá? Essa tela aí eu acabei trocando já. Tá? E nós costuramos toda essa tela fina. Então, assim, se você quer costurar com essa sovela grossa que você acaba encontrando nas lojas aí, uma sovela grossa dessa, não adianta você tentar. Nem adianta que não vai prestar. Você tem que ter uma sovela fininha, tá? Uma sovela bem fininha. Essas sovelas são fabricadas aqui nessa patria sergipana. Em nenhum lugar do Brasil vende. E no Mercado Livre, em nenhuma plataforma de vendas, porque eu não vendo lá. Já teve pessoas que com esperteza tentou botar em alguns locais aí de venda pra poder dizer que é eu. Inclusive botou até fotos do meu canal lá pra dizer que é eu. Só que todo mundo sabe que eu não vendo em plataforma de venda. Eu vendo através do meu WhatsApp. Quem me chama no WhatsApp e eu vendo. Quem me chama e eu não vendo. Tá? Então, se você vier em qualquer lugar, vender sovelas, fotos dessas sovelas, é mentira. Ele só tem a foto. Mas o material eles não têm. Eles podem até fazer algum armêngue lá e querer vender pra vocês. Mas não existe. Segunda dica pra você. Quando você for construir a tela de tênis, ó. Olha só isso aqui. Aqui a linha, tá? A linha encerada. A linha cipa encerada. Você não vai pegar essa linha e vai costurar isso aqui não, tá? Ela é muito grossa. Ela é muito grossa pra você construir a tela de tênis. Isso aqui é pra você construir a chuteira, bota, sapato, sapatilha. Mas se você construir a tela, essa parte de cima, pra costura ficar assim bonitinha, arrumadinha, não dá pra você fazer com essa linha encerada. Como é que você tem que fazer? Olha só. Mais outra dica, ó. Você pega a linha, tira o pedaço que você quer. Depois, aproxima a câmera, que eu vou mostrar bem de pertinho pras pessoas observarem. Depois você chega aqui, ó. Com a pontinha do dedo, você pega, dá uma torcida aqui ao contrário, ó. Que a linha vai se dividir em duas. Aí você pega uma parte, ó. Segura essa parte. Segura aqui. E puxa essa parte de cima aqui, ó. Puxa, ó. Ela vai se dividir em duas. Puxa, pode puxar, ó. Puxa que ela vai se dividir em duas. Você tá vendo? Já tem um aqui e tem outro aqui, ó. Se desfazendo o nó. Ou seja, eu tenho agora a linha dividido em duas. Agora ela ficou fina. Agora eu posso costurar. Ela continua sendo resistente. É óbvio que a linha resistente era as duas juntas. Aqui ela ficou menos resistente. Mas não significa que ela ficou fraca. Ela ficou muito forte. Porém, ela ficou mais fina, tá? Então, ela continua sendo encerada. A gente vai fazer a costura com a linha dividida. Não faça com a linha grossa. Essa é uma dica muito importante. Veja que a minha aqui que eu tô costurando, ó. Já está dividida, certo? Agora eu vou costurar aqui pra vocês verem. Vou pedir pra eu filmar de cima pra baixo pra vocês pegarem aqui o ângulo certinho. Olha só. Olha aí. Com a linha dividida, ó. Você vai fazendo os pontinhos. Ó. Esticando os seus pontos. Ó. Ó. Ó, pessoal. Como é simples, ó. É simples. Chegou aqui, ó. Como a gente tá fazendo na mão, não precisa nem usar o mesmo furo que a máquina fez, tá? Pode botar um pouquinho mais na frente. Certo? Só que o crio não vai ficar feio. Ó. Só que o crio não vai ficar linda e bem reforçado. Certo? Percebe que a minha sovela, ela é fininha. É uma sovela desenvolvida por nós aqui dessa Patrícia de Pana. Ninguém mais tem essa sovela além de nós. Galera, eu quero pedir pra vocês curtirem esse vídeo, tá? Curte aí. Deixa seu like pra nos ajudar. Se você gosta do nosso trabalho, se você admira o nosso trabalho, se você tem se servido com esse vídeo, curte aí, tá? Curte, deixa seu like pra nos ajudar. E deixa seu comentário dizendo o que você acha desse nosso trabalho, desse nosso canal, dessas nossas dicas. Tá certo? Siga nós lá no Instagram, arroba sapataria sergipano, tá bom? A gente tá por lá também no nosso Instagram. Olha só como é que faz a costura, ó. E aí, a gente vai seguindo. Tá certo? Já já eu te mostro como ele ficou depois de pronto, tá? O vídeo não fica muito longo. Você não tem que ficar muito tempo aqui esperando eu fazer essa costura. Beleza? Esse pé já está finalizado. Olha aí como é que ficou a costura. Olha só. Bem feita a costura, ó. Só que assim, toda feita à mão, tá? Toda feita à mão. Se você quer fazer uma costura feita à mão e ela fica assim, ó, com esse acabamento, você sabe. A sua vela fina é a única que pode, que permite você fazer essa costura sem precisar de uma máquina. Fora isso aqui, esqueça, tá? Além desse serviço, nós costuramos esses amortecedores, ó. Esses amortecedores aqui, eles se desprendem todos, tá? Aqui, aqui, aqui atrás, esses aqui. A gente tem que reforçar. Tem que reforçar, tá? Ó, aqui eu fiz, aqui embaixo eu fiz essa costurinha aqui, ó. Ó, aqui tem uma costura. Prendendo essa aba. Olha lá por dentro, ó. Olha lá dentro, ó. Tá vendo essa costura branca aí atrás, ó? A gente fez prendendo essa aba. Aqui também tem costura, ó. Prendendo esse amortecedor. Ela pega aqui, ó. Tá vendo a costura aqui? Aqui embaixo tem outra costura. Que vai prender esse amortecedor. Perceba, onde tem um amortecedor, ó. Aqui tem um. Em cima tem uma costura, tá vendo? Ó. Em cima tem uma costura. Com duas linhas. Aqui tem outro amortecedor. Do lado de cá, ó. Tem uma costura por baixo. Então, tem que reforçar esses amortecedores. Se não reforçar, quando o cliente começar a andar, que começar a molhar, ele vai descolar. Então, tem que reforçar. Essa tela estava um pouco estragada, estava furada. Nós já reforçamos ela, ou reforçamos ela, como eu falei pra vocês. E o segundo passo foi os amortecedores. Não adianta reformar a tela, se não reformar ou reforçar esses amortecedores. Beleza? O tênis está aqui, está pronto. O cadastro do cliente está aqui. Agora a gente vai embalar e mandar pra ele. Que se eu não estiver enganado, deixa eu ver, eu acho que é lá de São Paulo. Eu não sei de onde é que é bem agora. Mas depois eu vou dar uma olhada ali nos... Nos registros de pessoas, de clientes de outros estados. Que certamente eu acho que ele é de São Paulo, tá? Depois eu vejo lá. Galera, essa dica que eu deixo pra vocês. Pra vocês pegarem essa visão aí de como faz esse serviço. Espero que vocês aprendam, porque essa é a minha intenção. Tá? Que vocês aprendam cada vez mais e possam fazer esse serviço aí, a sapatria de vocês. Que vocês possam elaborar de uma forma bacana, um serviço bonito. Pra que vocês venham conquistar o cliente de vocês cada vez mais. Essa é a minha intenção, tá bom? Um abraço a todos e até a nossa próxima dica. Não se esqueça de se inscrever no canal e de me seguir lá no meu Instagram. Arroba sapatria de pano. Valeu, um abraço a todos, tchau.